O IBGE divulgou agora há pouco os números do PIB, o produto interno bruto referente ao terceiro trimestre deste ano. Vamos então ao Rio de Janeiro, a repórter Flávia Grossi tem os detalhes desta pesquisa. Bom dia Flávia. Bom dia Renata, bom dia a todos. O produto interno bruto que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país cresceu 0,6% no terceiro trimestre na comparação com o segundo trimestre. A maior alta foi da agropecuária, que cresceu 1,3%, seguido por indústria, com destaque para a extração do petróleo e pelo setor de serviços. No terceiro trimestre, o PIB alcançou R$ 1,842 bilhões. Já no acumulado do ano, a alta foi de 1% na comparação com o mesmo período do ano passado. Esses dados mostram a trajetória de recuperação da economia. Segundo técnicos do governo, o bom resultado se deve ao quadro atual de juros baixos, inflação controlada e maior consumo das famílias brasileiras. Obrigada Flávia pelas suas informações ao vivo para a gente, direto do Rio de Janeiro.